Teatrinho Mauro e Mel eram casados. Faziam teatro e, para ajudar no orçamento, se apresentavam em festas de criança. Levavam um pequeno palco e um elenco de fantoches para manipular. Chapeuzinho vermelho, Lobo Mau e etc. Não ganhavam muito um coiço, mas sempre ajudavam. Convites para apresentações não faltavam. O teatrinho para crianças estava indo muito bem. O que não estava muito bem era o casamento dos dois. Aquele dia já tinha começado mal. O Mauro, amargurado, se queixando da vida e da falta de oportunidade de fazer um teatro de verdade. Afinal, ele era um ator formado. Não podia passar o resto da vida fazendo teatro de fantoches. A Mel, cansada das lamúrias de Mauro, rebatendo que os fantoches pelo menos pagavam as contas e não deixava de ser teatro. Os dois tinham brigado desde o café da manhã. E continuaram brigando no carro a caminho da festa de aniversário onde se apresentariam aquela tarde. E só não continuaram brigando enquanto montavam o palco porque a plateia já começava a ocupar os seus lugares. As crianças maiores no chão, os menores nos colos das mães, num clima de grande expectativa. Chapeuzinho Vermelho apresentava o espetáculo. — Alô, amiguinhos! O meu nome é Chapeuzinho Vermelho e... A cabeça do lobo apareceu num canto do palco. — Chapeuzinho! Isso lá é nome? Chapeuzinho, depois de um segundo de hesitação... — Ih, o lobo mau já vai entrar na história. — Lobo, ainda não é sua vez. Vai embora e espera sua deixa. — O lobo mau. — Lobo mau. Isso não é um nome. Isso é uma sentença. Eu não sou intrinsecamente mau. Posso decidir ser mau ou não. A existência precede a essência, segundo Sartre. É a velha questão, to be or not to be. — Ai, ai. E a Chapeuzinho? — Amiguinhos, vamos dar uma vaia pra esse lobo mau ir embora e esperar a sua vez? Vamos lá, todo mundo! — Buuuu! Buuuu! As crianças vaiaram o lobo que desapareceu. Bom, Chapeuzinho. O meu nome é Chapeuzinho Vermelho e eu estou levando esses doces para a vovozinha. Será que a floresta é perigosa? Será que eu vou encontrar um... E aparece o lobo mau. — Ah, o lobo mau. — Em pessoa. Mas você também está pedindo, né, baby? Sozinha desse jeito no meio da floresta escura. Você não leu jornal não, minha filha? — É... Eu estou levando doces para a vovozinha. — E como é que essa vovozinha mora no meio da floresta, ao invés de um condomínio fechado? Me dá esses doces. — Não. Não. Não vou dar. Esses doces são para a vovozinha. Por que você quer os doces da vovozinha? — Para a sobremesa, depois de comer você. — Você esqueceu? Na história, primeiro você tem que ir na casa da vovozinha, comer a vovozinha, vestir a camisola dela e me esperar deitado na cama. Esta é uma versão condensada. Sem o travestismos. — Prepare-se para morrer. E a Chapeuzinho, correndo de cena. — Não! Eu vou chamar o caçador! Socorro! Socorro! E sozinho no palco, o lobo mau dirige-se à plateia. — Amiguinhos, desculpem-me. Vocês não têm nada a ver com isso. É uma crise pessoal, entendem? Eu não sou mau. Eu não sou mau. Aliás, eu nem sou lobo. Eu sou um ator. E antes disso, sou um ser humano. — Perguntem à mamãe o que é isso. O que é um ser humano? É uma coisa complicada. Entrou em cena então o caçador, carregando uma espingarda, que apontou para o lobo mau. — Pare! — O lobo mau. — Ah! Você interrompeu o meu solilóquio, pô! — Mãos ao alto! — Está bem. — Atire! — Vamos, atire! — Vamos acabar logo com isso? — Aqui está o meu peito. Mire no coração o que não tem mais serventia. Mire no coração o que não tem mais serventia. — Atire, Mel! — Atire, Mel! E o caçador fazendo um som de disparo. — Pum! O lobo mau caiu em frente às crianças, quase despencando do palco. Silêncio na plateia. E depois começaram as vaias. — Bú! — Bú! — Bú! Não se sabe se essas vaias foram para o desfecho abrupto da versão abreviada, para o fim do lobo mau, ou para a própria condição humana. E depois... Depois começou uma chuva de brigadeiros no palco. Bom, este foi um conto da obra de Luiz Fernando Veríssimo, Diálogos Impossíveis. — Obrigado. — —